Te amo Deus, Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em Tuas mãos Desde quando me levanto, até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus És fiel em todo o tempo, em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus Tua doce voz, que me guia em meio ao fogo, na escuridão Tua presença me conforta, eu sei que és meu Pai, que amigo és E eu vivo na bondade de Deus És fiel em todo o tempo, em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus És fiel em todo o tempo, em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus Deus És fiel em todo o tempo, em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o tempo, em todo o tempo Tu és tão, tão bom Eu cantarei da bondade de Deus 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 Em todo o tempo, em todo o tempo Eu cantarei da bondade de Deus Eu cantarei da bondade de Deus